Música Bem-vindos a mais um programa Receber, Comer e Viver com Gracietti Simeone. E hoje, para variar, o programa está simplesmente sensacional. Hoje temos quadro Dicas de Decoração com Paula Bigaran e nós fomos até o Solar La Luna Boutique Hotel para gravar dois conteúdos interessantíssimos. O primeiro é o Home Tips, no qual eu vou ensinar para vocês como montar uma mesa de café da tarde para dois. E no bloco Receitas Práticas, o Gustavo, que é chefe e sócio proprietário do Solar La Luna Boutique Hotel, vai nos ensinar como fazer uma receita que eu confesso que é uma das minhas preferidas. Ovos beneditinos. Simplesmente sensacional. Uma receita clássica, deliciosa, que eu tenho certeza que você vai adorar. E hoje temos o bloco Dicas de Decoração com Paula Bigaran. Bem-vinda novamente, Paula. Oi, tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço. Gente, olha que lindo. Esse ambiente, acho que a gente nunca mostrou, né? Nunca mostramos, é verdade. Lindo. É na parte superior aqui da loja, da arte e decor. E é como se fosse uma casa aqui em cima, com vários ambientes, né? Um apartamento. Isso, isso. E aqui é a suite principal. Isso, isso. De casal, né? Maravilhosa. Maravilhoso. Eu amei. Todos os detalhes, papel de parede, revestimento, cabeceira, roupa de cama, tudo. Tudo aqui na loja. Tudo da loja. Tudo. Aqui é o ripado nosso, né? Tem várias opções de acabamento, inclusive cores, tamanhos, né? O ripado. Você fala tamanho assim? Isso. A largura? Isso. A espessura. Isso. Então, tem várias opções. Aqui eu quis usar o amadeirado e jogar a cabeceira um pouco mais clara. Sim, pra dar o aciclante. E do outro lado, que a gente já vê aqui, tem o papel de parede, que também tem várias opções. Ah, lindo demais o papel de parede. Aqui poderia usar também. Então, tem várias ideias pra usar de fundo, né? Pras cabeceiras. É verdade, né? A gente tá mais acostumada a ver papel de parede. Sim. Em cima, assim, da cama. Mas eu achei uma ideia bem interessante. Aconchegante, bonita, mas aconchegante, né? Porque a madeira, acho que ela traz isso, né, Paula? Ela traz. Mas essa cabeceira também tá linda. Então, essa cabeceira, ela tá num tecido linho, que é um cinza. Tem esse detalhe em taxas, que daí dá pra você escolher a cor. E aqui tá na madeira, no acabamento off-white. Sim. Mas eu poderia ter pedido ela também nesse tom. Certo. Então, aí, dependendo da decoração, a gente vai mudando os acabamentos. Ah, isso que eu ia falar. É tudo personalizado. Tudo personalizado. A madeira, o tecido, a cor, a cor da taxa, o tecido. Isso. E a medida também. Ah, isso é muito bom, né? Tem as medidas padrões, né? Que é de 1,40, 1,60 e 2 metros, que é a King. Mas eu poderia ter feito uma cabeceira inteira aqui. Também ficaria perfeito. Ah, eu tenho visto. É. É bem... Tá usando mesmo, então. Tá usando. Olha que dica bacana, né? Sim. Porque a impressão que dá é que até amplia um pouco mais. Amplia o ambiente. Tanto eu poderia usar ela na horizontal. Certo. Como na vertical. Também. Subir até o teto? Subir também. Isso. Olha que interessante. Fica bem legal. A gente vai colocar umas imagens, né? Isso. Ela tá... Porque, assim, é gostoso a gente visualizar, né? É. Que a gente fica batendo papo, falando. Mas a gente tá pondo as imagens aí pra vocês verem as inúmeras opções que temos, né? E depois tem os jogos aqui de cama, que eu tenho algumas opções, sob medida também. Ah, sob medida. E também tem as cores, né? Que dá pra você compor. Então, com quatro almofadas. Tem esta, a gente fala, uma rineira, né? Certo. Então, ela tem esses pompons. Ficou uma graça. Fica super bonito. E é impressionante... Eu vi que você colocou até a peseira. Tem a peseira. É uma peseira. É uma peseira. Isso, olha que linda. E você colocou até aqui o detalhe, né? Isso. No barrado. Que coisa linda. É lindo, né? E tem várias cores. E é tão gostoso chegar em casa e se deparar, né? Com uma cama arrumada. Nossa, já quer deitar. Ai, que delícia. Se arrumar, se jogar, na verdade. Se jogar, literalmente, se jogar na cama. E pra compor, então, o quarto, temos as mesas de cabeceira. Sim, são lindas. Eu tenho algumas aqui. Essa espelhada. Com três gavetas. Tem também em laca, com pé de metal. Tem toda na madeira. Como dá pra gente mudar, né? E deixar um quarto bem aconchegante. E também depende do estilo de cada um, né, Paula? Aqui você colocou espelho. Eu achei muito bonito. É, o espelho, ele é bem neutro. Você pode ver que ele compõe, né? Com a taxa. Sim. Com o ripado, né? Ele é bem versátil. Então, dá pra usar em qualquer decoração. Dá pra usar. Mas quem preferir algo mais rústico, algo com cor, né? Sim, claro. É bom que aqui, você faz do jeito que você sonha. Sim. Né? Tipo, ah, meu sonho é ter uma cabeceira X. Ela faz. Meu sonho é ter uma... Uma mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. Ela prepara a cor, o modelo, o tamanho. Isso. Aqui é tudo personalizado. Isso mesmo. Eu adoro isso. Eu quero mostrar, Graça, também, aqui, vou levantar um pouquinho. Que essa cabeceira, ela tá com um colchão box, né? Que a gente também trabalha, né? Certo. Eu tenho dois fornecedores aqui. Esse que a gente tá vendo é da Erval. Que também é tudo mola em sacada. É bem diferenciado. E depois eu tenho também a Kinkoil, que é também um produto muito bacana. E tem várias medidas. Então, olha que gostoso. Nossa, sai com o quarto completo, né? Completo. Porque tem tapete. Sim. Cabeceira, papel de parede. Isso. Colchão, roupa de cama. Cortinas, né? Cortinas. Cortinas. Sai completíssimo. E aqui a gente vai mostrar a peseira. Eu acho bem legal essa peça. Peseira. Essa peseira tá combinando com a cabeceira. O mesmo tecido e o mesmo acabamento no pé. Perfeito. Mas eu tenho outras que dá pra gente ver. Como essa, por exemplo. Que ela é um baú. Olha que bacana. É madeira. Além de efeito decorativo. Isso. Ele tem a funcionalidade. Perfeito pra guardar um edredom. Isso. Com as almofadas. Ai, não quero ficar com essas almofadas em cima. Põe dentro. Perfeito. E ele serve também pra calçar o sapato, né? E também aquela ideia de você tirar as almofadas que são decorativas e apoiar também aqui. Certo. Isso ele também serve. Pra não deixar no chão, né, Paula? Isso, isso. Porque é tão ruim, né? Nossa, com certeza. Joga tudo pro chão, né? Então, quem tem um espaço bacana, assim, de frente, né? Essa peça eu acho super prática. Que também dá pra personalizar, né? Dá pra personalizar em vários formatos, tecidos. Eu achei que ficou muito bacana mesmo essa proposta que você fez. Combinando, né? Como se fosse um conjunto, né? Isso, exatamente. Fica muito bonito. Fica elegante. Parece que é uma extensão da cabeceira, né? Isso, exatamente. Ficou muito bacana. E eu vi que você colocou também um tapete, que dá pra combinar, né? O que não falta também, sob medida. Então, dependendo do quarto, pode ser só uma passadeira. Pode pôr nas laterais, né, da cama também. E aí, continuando, então, aqui no quarto, esse espaço foi feito um armário, né? Olha que bacana, com a porta de correr. Toda sob medida também. Aqui tem as cores. Ele tá no nude, né? Olha, a parte interna também. Eu achei linda a parte interna. Porque geralmente é branco, né? É, usou a mesma cor aqui. Ficou lindo demais. Por que a gente usa o branco? É bom deixar até explicado. Porque o branco, ele é mais em conta. Sim. Então, sempre é usado na parte interna, o branco, né? Certo. Mas aqui, pra ficar diferente, ficar um roupeiro mais clássico, né? A gente usou ele todo numa cor. Entendi, ficou muito bonito. As portas de vidro, né? Com esse... Com a rondana escondida, ele não aparece, né? Exatamente. Fica bem discreto. Sim. E muito elegante. Até as cores, né, Paula? As cores? Achei de muito bom gosto. Sim, sim. E é tudo personalizado. E lá ficou um canto, assim, ou pra maquiagem... Sim. Ou pra, de repente, fazer uma leitura, ou um trabalho, né? Entendi, uma mesinha de apoio. Isso. E a gente aproveitou que a gente tá aqui no andar de cima da loja, pra mostrar, né, rapidamente pra vocês, porque a gente já gravou uma matéria, inclusive, pra quem perdeu essa matéria, pra quem não teve a oportunidade de assistir, entra no nosso canal do YouTube e digita lá na lupinha, dicas de decoração com Paula Bigaran, Graciette Simeone. Aí todos os episódios que a gente gravou aqui com a Paula aparecerão lá pra vocês e lá você vai ver também um deles, é a parte aqui do Outlet, né? Isso, que é a promoção, então as peças à pronta entrega, são várias peças imperdíveis, com valor excelente e peças lindas, né? Não, lindas, maravilha, dá vontade de levar... Bom, essa loja eu sempre brinco que é um parque de diversões pra adulto, né? E então fica o convite aqui pra vocês, pra quem ainda não conhece aqui o espaço, fica no segundo andar, né, da loja aqui da Arte Decor, tem muitas oportunidades, acho que tem tudo aqui também, né? Tem tudo, tudo, cadeiras, mesa de jantar, mesas laterais, mesa de centro... Objetos de decoração... Sofás, objetos, quadros, né, são quadros novos que até eles estão ainda com... Maravilhosos... Com o plástico, né? Então, tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo, hein? Então é Rua São João, número 130, esquina com a Saldanha Marinho, é bem fácil o acesso e tem também o estacionamento, né? Estacionamento, e agora com uma vitrine nova... Tem uma vitrine nova... Que a gente gravou na semana anterior... Isso, maravilhosa, né? Que ficou incrível, né, Paula? Ficou, ficou sim. Vem pra cá, aproveita, porque o final do ano já está chegando... Nossa, já tá aí... Rapidinho... Rápido demais. Já acabou o ano. Sim. Então não deixe pra depois, vem pra cá. Rápido demais. Legenda Adriana Zanotto